Ainda não é a sério, mas quase. É outra televisão para se ver em Portugal. Chama-se TVI, TV Independente, TV da Igreja, A4. Nomes porque é conhecida. Hoje começou a fazer o exame final. Emissões experimentais que começaram às 20h e vão terminar lá por volta das 22h. Ainda falta muito para as emissões regulares? Não, já falta pouco. Estamos na fase terminal dos trabalhos de preparação e a cumprir os nossos próprios prazos, sem pressas, mas com muita vontade de entrar no ar. Quando é que vai ser essa data? Isso não lhe digo. Porquê? Não sabe ainda? Sei, está perfeitamente definida, mas não lhe digo, faço questão de não lhe dizer. Bem, fala-se em dia 20 de fevereiro. Durante a semana começará às 16h e no fim de semana às 10h e termina todos os dias à meia-noite. É mais uma companhia para a RTP e SIC. Durante o ensaio não haverá informação para ninguém, só filmes, documentários, bailados e séries. Em Cabo Ruivo, onde funciona a produção, há ainda muito fio espalhado, muita ferramenta, muita asafama. A TVI é um projeto ligado à Igreja Católica e por isso muito falado. Um dos seus defensores foi Francisco Pinto Balsemão, agora número 1 da SIC. Era então Primeiro-Ministro. Vim aqui dar conhecimento ao Sr. Cardial Patriarca do conteúdo de uma proposta de lei que o Governo aprovou na passada quinta-feira e que se refere à possibilidade de ser atribuído à Igreja Católica um canal de televisão. Com este e outros apoios, a TVI vingou e as emissões estão quase a arrancar. Obrigado. Obrigado.